Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar uma receita de um arroz com banana e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então aqui ó, eu tenho seis xícaras de café de arroz que eu já lavei ó, tá bem sequinho pra ficar soltinho. Vou usar quatro bananas da terra, não está muito madura, mas pode ser madura também, viu gente? Eu tenho 120 gramas de mussarela que eu já piquei, que eu tenho quatro dentes de alho que eu já ralei, uma cebola de cabeça que eu piquei e aqui eu tenho quatro tomates que eu tirei a semente, mas deixei a pele. Meio maço de salsinha, 100 gramas de manteiga, sal a gosto e duas colheres de azeite. Aqui na panela a gente vai fazer o arroz, como a gente faz o arroz todos os dias, gente. Azeite, o alho e agora a gente vai refogar o arroz. Vou colocar o sal, já refogou bem ó, tá soltinho o arroz, é? Agora eu vou colocar água quente. A água, nossa, peraí que tá espirrando, gente. Vou misturar. A água é um dedo acima do arroz. Vou tampar, primeiro eu vou experimentar o sal. Vou ver se tá bom de sal, vou tampar e deixar esse arroz cozinhar. O arroz secou toda a água, agora eu vou colocar mais um pouquinho ó. Vou tampar, a hora que essa água secar a gente vai abaixar o fogo. Gente ó, o arroz secou ó, tá bem seco aqui com o garfo, eu vou soltar, abaixei o fogo e vou deixar mais uns 5 minutinhos no fogo baixo e tampado. Gente, aqui na panela toda arriscada, que eu não gosto. Tô precisando da panela nova dessa, gente. Eu vou colocar a manteiga, o azeite e vou esperar essa manteiga dar uma derretida, porque minha panela não estava muito quente. A manteiga já derreteu, a gente vai dar uma murchada e não uma dourada na cebola, gente. A cebola já murchou, ó, está transparente, mas está clarinha. A gente vai colocar o tomate. O tomate está murchando, eu já vou colocar a banana que eu cortei, ó. Gente, ó, a banana já deu uma boa cozinhada, ó. Olha como ficou. Agora a gente vai colocar o arroz. Arroz vasconcelo. Gente, olha que lindo ficou o arroz. Agora eu vou colocar a salsinha. E a mussarela. Olha que delícia. Gente, agora a mussarela vai dar uma derretidinha, vai ficar maravilhoso. Olha que lindo. Gente, olha que lindo ficou o arroz. Agora, ó, já misturei a mussarela e ela está derretendo. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?